Boa noite, boa noite, boa noite. Agora vamos resolver o último exercício aí. Segunda parte da C2, tá? Esse exercício é bem legal, tá certo? Câmara escura. O cara fala assim, ó. Uma câmera escura forma imagens invertidas quando objetos são postos na sua frente. Calcule qual será o tamanho da imagem que um objeto de 4 cm de altura provoca quando colocado a 20 cm da câmera escura. Considere que esse objeto provoca uma imagem de 4 cm de altura quando colocado a 5 cm da câmera escura, tá? Então tem uma situação aqui que o objeto, tá legal? Aqui, ó. Tá a 5 cm, não marquei aqui, tá certo? Da câmera escura, ele tem 4 cm, ele fornece uma imagem grande. Aí se você afasta o objeto, o mesmo objeto, uma distância maior, tá legal? Os 20 cm aí, vai ter uma imagem menor. Uma imagem menor aqui, tá bom? Então a imagem vai diminuir porque a distância aqui aumentou. É como... como se você estivesse numa... numa... num lugar que você tem que bater uma fotografia, tá certo? Não cabe todo mundo na foto, você se afasta. e aí cabe, tá? Então é a mesma coisa, né? Então vamos pegar o meu caderninho. O caderninho tá aqui. sexto exercício. agora se eu pegar aqui, tá certo? Agora a gente faz... Agora a gente faz... uma câmera escura aqui. uma câmera escura aqui. quatro quadradinhos. seis quadradinhos. quatro quadradinhos. quatro quadradinhos. quatro quadradinhos. quatro quadradinhos. O разных quadradinhos. cinco quadradinhos. Oito quadradinhos. quatro quadradinhos. Um processo aqui. Oito quadradinhos. Certo? O que vai acontecer com esse objeto? Eu vou passar um raiozinho de luz, esse raiozinho de luz, ele caminha na ré, passa por aqui e vem aqui para baixo. Então a parte de cima fica em baixo e a parte de baixo aqui em cima. Eu tenho essa representação aqui. Agora veja bem, eu não mudei a caixa e não mudei o objeto. Aqui, esse objeto aqui, tem um tamanho, vou chamar de tamanho O, tamanho O. E aqui eu tenho minha câmera escura, vou dizer que ela tem um tamanho X aqui. Tá bom? Muito bem. Aí o que eu vou fazer? Eu vou afastar, tá? Eu vou fazer outra câmera escura. Outra câmera escura. Também de 4.2. Aqui e aqui. Vou fazer um furinho nela também. E vou colocar o mesmo objeto de 2 quadradinhos, só que agora é mais longe. Tá? Vou injetar uma rodada aqui. Vou injetar uma rodada aqui e aqui. Tá bom? Aí a gente coloca aqui o flechinho. Tá? E vamos colocar os raizinhos. Quando eu botar os raizinhos aqui, vocês vão ver. O raizinho verde começa aqui na parte de baixo. Tem que ser retinho. Essa aqui na parte de baixo. E pra cá. O raizinho vai estar aqui. Tá? Eu ponho aqui na parte de baixo. Tem que estar aqui. O raizinho da parte de cima. Tem que ir aqui. E aí eu pago aqui na inversão. a cabeça para baixo essa imagem invertida então dá para ver bem que diminui tá legal tem aqui o mesmo O mesmo O e o mesmo X o mesmo X aqui tá só que aqui eu tenho uma imagem I e aqui vou chamar de I1 e aqui eu vou ter uma imagem I2 que vai ser menor que vai ser menor muito bem aqui a gente tem que colocar a distância de a distância de no começo da brincadeira não era 5 cm então aqui eu tinha ó ó e dividido por D é essa distância o que eu comecei a ver um ó e o ó é igualzinho é igualzinho a I1 dividido por X e aqui embaixo eu tenho aqui dividido por D2 é igualzinho a I2 dividido por X então vamos escrever isso O O dividido por V1 é igualzinho a I1 dividido por X multiplicando por X eu vou ter que O vezes X é igualzinho AB1 vezes O I1 e embaixo embaixo vai ser a mesma coisa tá embaixo eu vou ter que O dividido por E2 O dividido por D2 é igualzinho a I2 dividido por X multiplico em cruz eu vou ter que O vezes X é igualzinho a O vezes X é igualzinho a I2 vezes D2 mais aqui em cima aqui em cima O vezes X é D1 aqui embaixo O vezes X é I2 D2 então D1 vezes I1 é D2 vezes I2 E a gente pode escrever isso a gente pode escrever isso vezes o I2, tá? Então, eu vou ter o quê? O D1 é 5, o I1 é 4, isso vai ser igual ao D2, nesse exercício aqui, 20, vezes o I2, só que 5 vezes 4 é 20, então daqui eu tiro aqui, o I2 é 1 centímetro, tá? Tinha um tipo de prova, pra vocês aí, que a distância não era 20 centímetros, era 10, então se você pegou essa prova com 10 centímetros, a resposta final não dava 1, não dava 2, tá bom? Então é isso, espero que todo mundo na sua família seja bem, tchau pra vocês, até a próxima, até a próxima, próxima live ou próximo exercício.